O que é o Brasil? Nós estamos preparados sim, ou estamos nos preparando, e a partir do momento em que o presidente Lula assumiu o governo, ele em fevereiro de 2003, ele já, na sua mensagem ao Congresso, o presidente Lula já deixou bem claro a sua prioridade na redução da demanda de drogas. Mantendo a importância da repressão, da redução da oferta, mas a sua prioridade na redução da demanda, definindo estratégias, está lá na sua mensagem, a descentralização e a integração de ações, que nós vemos cumprindo rigorosamente. Estamos num processo de trabalhar junto com a sociedade. Prova disso são os resultados obtidos agora na sexta semana Nacional de Drogas, um evento bastante marcante do momento atual do Brasil. Agora, tem recursos suficientes para isso? Houve um corte dos recursos? É, o recurso, nós temos recursos contingenciados, todas as áreas estão com seus recursos contingenciados. Na nossa área especificamente, de redução da demanda de drogas, nós contamos com as nossas parcerias, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério do Trabalho, com os recursos deles também contingenciados, e o nosso, que são poucos também, contingenciados, naturalmente consideramos poucos também, mas está dando para fazer aquilo que está planejado nas nossas metas, principalmente no plano plurianual agora, 2004-2007. A ONU reúne os dados que são fornecidos pelos países membros da ONU, e aí vou passar a palavra ao general, que ele vai poder elaborar mais. Está certo, senhor. Não. Tudo bem, Giovanni, muito bem também ao presado, capitão Pimentel, como vai. É, mas é o seguinte, a ONU se baseia, como disse o doutor Giovanni, nos dados fornecidos pelos países. O Brasil tem, aliás, é o primeiro levantamento nacional domiciliar que mostra o perfil do consumidor de droga no Brasil, o Brasil como um todo. O capitão está certo quando ele se preocupa com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é especial, é pontual, mas no Brasil como um todo, nós podemos dizer que a pesquisa é essa, feita por um dos centros mais sérios que temos aqui no Brasil, reconhecido internacionalmente, que é o Centro Brasileiro de Formações sobre Drogas Psicotrópicas, e que nos mostra o perfil do brasileiro, volto a dizer, no Brasil como um todo. Se formos num determinado local, numa festa funk, num determinado local, numa determinada hora, e formos fazer uma pesquisa, é possível que lá encontremos 90% de independentes químicos de cocaína. Mas, de uma maneira geral, no Brasil, os dados que dispomos estão, inclusive, batendo com aqueles que estão à disposição, até dos telespectadores, no Observatório Brasileiro de Formações sobre Drogas, que é o relatório do SEBRI, de que agora, este ano, ao final deste ano, estaremos partindo para uma segunda pesquisa nacional domiciliar. E aí nós vamos, com base na primeira, de referência na primeira, nós vamos ter condições de comparar para aí levantarmos, se no Brasil está havendo um aumento ou uma diminuição, com base nessa referência de 2002. Voltamos com o Diálogo Brasil, que hoje discute o tráfico, consumo e tratamento ao dependente de drogas. Nós estávamos falando aqui no bloco anterior, a respeito aí, de como fazer a prevenção, o senhor estava querendo dar a sua opinião a respeito do que foi colocado? É, uma pequena consideração a respeito do que falou a Mônica, aliás, muito bem falado, né Mônica? Como sempre. Mas é o seguinte, é que, em termos de Brasil, testagem em escolas está absolutamente fora de cogitação. Eu fico muito aliviada em ouvir o senhor falar isso. Absolutamente fora de cogitação. Alguns outros países aí podem até fazer. Eu acho que seria importante dizer isso publicamente. Não, exatamente, publicamente, totalmente fora de cogitação. Agora, se discute muito, algumas empresas, empresas aéreas, se deve fazer ou não o teste com pilotos, por exemplo, para ter certeza que o piloto está voando sem estar usando drogas e tal. Isso é outra coisa que está em estudo. Mas, em termos de escola e de colégio, absolutamente fora de cogitação, volto a dizer. E, para as escolas, uma notícia boa, não sei se a Mônica sabe, pelo menos é um primeiro passo, é que, já na cerimônia de abertura da Semana Nacional, com a presença do presidente Lula, nós lançamos o curso de capacitação dos professores de ensino público, do ensino fundamental e médio, do ensino público, não com a finalidade do professor ensinar o que é droga, mas com a finalidade dele estar capacitado e preparado para identificar um problema, chamar uma criança, fazer aquilo que a Mônica disse, o acolhimento, chamar a criança, chamar os pais da criança, orientar, como também orientar os problemas da escola. Olha, há 20 anos que no Rio de Janeiro se realiza a mesma política de enfrentamento narcotráfico. Operações pontuais, de alto risco para a população civil, de muito risco para os policiais, e não tem sido feito nada diferente disso no Rio. Algumas ações de inserção de jovens em atividades esportivas e culturais, mas ainda de forma, digamos assim, tímida. Capitão, posso fazer uma pergunta dentro desse quadro? Você conhece aí no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, o trabalho da Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química? Que é uma Secretaria Especial do município do Rio, que faz um trabalho de formiguinha, muito interessante, mas que pouco aparece... Professora Mirna, do canal Duran? É, do Duran. Que pouco aparece, naturalmente, pelo volume de problemas que a droga tem no Rio de Janeiro. Mas um trabalho como esse não chega em alguns pontos, que poderia ser, depois de valorizado esse trabalho, ser ampliado? Mas é uma postura até que vai de contra a uma política de redução de danos, em general. É algo como na contramão do que o Estado está promovendo, nas ações estaduais, e tem até nas ações federais também. Não são ações que visam a prevenir, a informar, a levar às populações as informações que ela precisa? Até mesmo para facilitar o jovem a decidir se quer ou não usar droga, mas decidir com responsabilidade, com formação? A respeito dessa questão? Ah, quero. Eu estou achando até que para as 11 da noite esse debate está ficando muito, muito interessante, muito agitado. Eu tenho duas perguntas para fazer, uma para o general Shoa e outra para o capitão Rodrigo. Para o general Shoa, assim, ele disse, até nem sei se a Mônica sabe, mas dentro das escolas a gente está tomando esse tipo de medida. Então, general, quero saber do senhor se isso significa uma diminuição do programa do PROERDE, se a gente vai fortalecer mais a presença dos professores dentro da escola e menos a dos policiais. E para o capitão Rodrigo, quero perguntar para ele uma coisa que eu nunca entendi direito, essa resistência do Rio de Janeiro com relação à redução de danos, quando isso faz parte da política nacional. A redução de danos é um dos pilares da política nacional de drogas. Então, eu gostaria de ouvir um pouco os dois, se puderem comentar alguma coisa sobre isso. Tá. Vamos ver. Então, vamos falar primeiro sobre o PROERDE. O PROERDE, até bom para os telespectadores conhecerem, o PROERDE, chamado Programa de Resistência às Drogas, é um programa conduzido a nível estadual, ele não é uma política nacional. É a política estadual, levado a efeito pelas polícias militares, começou com uma polícia militar de um estado, dois, três, quatro, hoje ele está nos 27 estados, ou seja, 26 estados mais o Distrito Federal. Está nos 27 estados, é um trabalho em que o militar, ele é preparado para isso, existem os monitores, são um trabalho muito sério, porque é coordenado pela Câmara Técnica dos Comandantes de Polícias Militares, que realiza esse trabalho de uma forma muito séria e com resultados bastante positivos. Para ter uma ideia, em São Paulo, aí mesmo, Mônica, em São Paulo, a Polícia Militar comemorou agora recentemente os 10 anos de PROERDE, encomendou uma pesquisa a um dos mais sérios institutos do Brasil, que é o Grupo de Estudos de Alco e Drogas, que é o GREA, que realizou uma pesquisa dos 10 anos de PROERDE, e o resultado foi que o PROERDE do São Paulo teve grau 9, perdeu meio ponto porque foram consultados crianças das escolas, professores, pais de alunos e funcionários das escolas. E o PROERDE perdeu 5, 0,5, porque achavam que não podia ser só na quarta série, tinha que ser em outras séries do primário. E perdeu mais 0,5 ponto, porque achavam que o PROERDE não devia ser só para as crianças, devia ser também para os pais das crianças. Ou seja, na verdade, 0 a 10 foi dado 11 para o PROERDE de São Paulo. Então, não é a minha opinião, é a opinião de uma pesquisa séria levada pelo GREA. Agora, capitão, por que a resistência aí no Rio de Janeiro, a redução de danos que faz parte aí da política nacional? Olha, eu creio que isso seja uma orientação do prefeito Cesar Maia, e não com o coronel Duran, porque essa política já vinha sendo adotada pela professora Mirna anteriormente. realmente a gente não consegue entender. Eu acho que é uma decisão de foro íntimo do prefeito, e na contramão do que se faz no mundo e no Brasil, e no Estado também. Eu não acredito, eu não acredito bem, capitão, me desculpe, mas eu não acredito bem que C, porque aí há uma certa confusão. A Mônica colocou muito bem ali, falando que a redução de danos, ela é inclusive um capítulo da política nacional. Ela é uma alternativa de tratamento em determinada fase e tudo mais. Então, é todo um trabalho muito interessante, pessoas muito abnegadas, que nós procuramos prestigiar. Mas eu, pelo que eu conheço do trabalho aí da Secretaria Especial, ela não é contra a redução de danos. Contra a redução de danos, dentro do processo, da maneira como a Mônica coloca, como nós entendemos, eu acho que essa Secretaria não é contra isso. Talvez esteja havendo um pouco de mal entendido nessa área. E o Brasil é importante porque é o décimo país que tem uma indústria farmacêutica, indústria química muito grande. Então, nós pensamos que, com a implementação deste programa da Polícia Federal, a eficiência dos controles vai melhorar muito, e isto vai ter uma influência sobre as dificuldades que se podem criar aos traficantes na produção de cocaína. Deixa eu complementar alguma coisa que o Giovanni está falando, no seguinte aspecto, para ver como o Brasil está bem em relação aqui à nossa América, ao nosso hemisfério. A Polícia Federal nossa e a Anvisa, vinculada ao Ministério da Saúde, a Anvisa pelo lado dos produtos farmacêuticos, e a Polícia Federal pelo lado do controle de produtos químicos, insumos das drogas. Cabe ao Brasil, essas duas organizações, Polícia Federal e Anvisa, serem a coordenação geral do controle desses insumos a nível CICAD, que é a Comissão Interamericana do Controle do Abuso de Drogas. É o órgão de drogas da OEA. Então, cabe ao Brasil, através da Polícia Federal, produtos químicos, e através da Anvisa, produtos farmacêuticos, o controle, o trabalho, a coordenação do controle. Então, vejam, e o Giovanni disse bem, a Polícia Federal está com um trabalho muito bom, inclusive a referência na OEA e a Anvisa também. Eu queria fazer uma colocação aqui, quando todos nós sorrimos um pouco, quando falamos que na Holanda não estava liberado, está liberado. Nós fizemos agora, durante a Semana Nacional de Drogas, um seminário internacional. E trouxemos aqui, para falar para nós, as maiores autoridades de sete países, para falar sobre as suas políticas, o que está dando certo e o que está dando errado. E convidamos o Canadá, que veio aqui, convidamos a Holanda, convidamos o Reino Unido, convidamos Portugal, Itália, Suíça e Suécia. Eles vieram, foi um seminário muito bom, trocamos muitas ideias, eles disseram com muita franqueza. No caso da Holanda, nos foi dito com muita franqueza também, que aqueles coffee shops que eles têm lá, que é permitido até determinada quantidade de gramas, até 5 gramas, é permitido fumar mais do que isso, não pode. Contraria a lei. Mas aí houve uma pergunta durante o debate. Mas, e como é adquirido? Porque a droga, a maconha, é proibida de vender na Holanda? Sim, é proibida por lei. Mas no coffee shop pode comprar 5 gramas. E o dono do coffee shop, que vende a maconha, autorizadamente, 5 gramas para cada um, como ele adquire a maconha? A resposta foi o seguinte, de forma ilegal. General Uchoa, o Ricardo, que é funcionário público aqui de Brasília, pergunta como o seu papel de general do Exército está em consonância com o Programa Nacional Antidrogas. Qual a sua experiência na repressão antidrogas e na função de prevenção? Opa, Ricardo, que bom que você está me dando essa oportunidade de falar, porque eu não ia puxar o assunto, né? Eu sei que há muita curiosidade nesse aspecto. Ricardo, talvez você não saiba, mas, com certeza, só de me olhar, você vê que eu não sou criança. Há muitos anos atrás, eu me formei oficial, muito novo, com 21 anos, eu me formei tenente do Exército. E me formei, inclusive, estudando, depois fiz mestrado, doutorado, inclusive em áreas humanas, em áreas exatas, né? Mas tudo bem, eu me formei tenente e me deram um pelotão para eu comandar, Ricardo. Sabe o que é um pelotão? 50 homens para eu comandar, um ano depois devolver às suas famílias cidadãos brasileiros. Só que tem que fora do quartel já estava a carrocinha de pipoca para vender droga para o soldadinho com o seu soldo. Então, eu me preocupava não só em preparar o rapaz sobre o que era droga, os perigos dele, e também com a repressão lá fora, com a redução da oferta. Passado um ano, quando eu devolvi esses 50 homens para as suas famílias, eu fiquei feliz da minha vida, missão cumprida, graças a Deus não aconteceu nada, mas sabe o que aconteceu? Me deram mais 50. E foi mais um ano começar de novo. E assim, sucessivamente, de 50 a 50, até que um dia o Exército me promoveu a capitão. E aí já não era mais um pelotão, era uma companhia que eu tinha que cuidar de 300 homens, a mesma coisa, tanto na informação, na prevenção, como na repressão. Passado o tempo, promoveram a coronel, fui comandar o batalhão, eram 900 homens. Passado o tempo, de coronel me promoveram a general, e eu fui comandar uma brigada com 4.500 homens, na mesma situação. Depois disso, promoveram a general de divisão, uma divisão de Exército, com 12.500 homens. E até que depois de 45 anos, quando eu passei para a reserva, e ao longo de todo esse tempo, trabalhando em prevenção e trabalhando em repressão, planejando, fazendo contato com autoridades, fazendo contato com psicólogos, em todas as áreas, planejando, organizando e coordenando, eu me sinto perfeitamente à vontade nessa função. Se mais não fosse, também sou bacharel de administração, não sei se você sabe. Mas isso não vem ao caso. O que interessa é que nós, que somos militares, nós temos perfeita condição, e da mesma forma como teria um psicólogo, talvez um médico tivesse dificuldades, porque o médico é bom para fazer tratamento. Eu não sei se ele teria uma experiência na área de planejamento mais global, mas cada um de nós tem as qualidades, um perfil, numa função como essa, que o seu passado, muitas vezes, leva você para isso. Obrigado pela pergunta, Ricardo. É uma notícia muito importante, que naturalmente, em primeira mão, vai ser melhor para os estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas até o final do ano, com certeza, para o Brasil inteiro, é que a partir de agosto, nós estaremos lançando o nosso pronto, serviço 0800, reestruturado da Senad, com sede lá em Porto Alegre, com apoio da Fundação Faculdade de Ciências Médicas de Porto Alegre e do SEBRAE, do Rio Grande do Sul, de maneira que lá você vai ter, a sigla dele é o seguinte, a droga está em todo lugar, agora a informação também, basta ter o telefone. Qual o 0800? Ainda não temos, vai ser em 1º de agosto, vai ser lançado para aqueles três estados do Sul, em que teremos não só a informação, não só para o usuário, para o dependente, para o familiar, para o amigo, para quem quiser a informação, como também algumas intervenções breves serão feitas, inclusive para as famílias que assim precisarem, como é o caso da Manuela e outros mais. É só ter um pouco de paciência, a partir de agosto, os três estados do Sul e no ano que vem, no Brasil como um todo. Obrigado. 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 Obrigado.